E aí, pessoal, fraterno abraço, desejo de saúde, paz e prudência para todos, né? Pessoal, vou falar um pouquinho de futebol? Só um pouquinho, mas eu vou falar de empreendedorismo. Pessoal, rapaz, em 10 inscritos, 9 mulheres? É isso. Não basta comemorar o 8 de março. Tem que participar, tem que ter atitude, né? Tem que se envolver e se comprometer. Não é apenas um dia e um discurso, não. É toda uma ação. É um trabalho permanente de competências. Nós vamos mostrar uma visita que nós fizemos no encerramento de um curso de panificação. Mas eu vou falar rapidinho, claro, tenho que agradecer a você por estar aqui comigo no YouTube. O Edson Matoso TV, o seu canal no YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, o nosso site bombando. Muito obrigado com informações de todo tipo que interessem as pessoas, né? Muito obrigado mesmo. Pessoal, rapidinho um pouquinho de futebol. Nós terminamos aí a segunda rodada da fase classificatória do Campeonato Paraense de 2021. Nos chama a atenção aí o seguinte. Primeiro, o Grupo Alpa, esse andou na frente. Aí vem o Bragantino que perdeu, mas está aí o Bragantino. Aí os outros vão ter que brigar. No Grupo B, o Remo está com 100% de aproveitamento. Líder absoluto. Qual é o detalhe? Como o Carajás ganhou, o Carajás passa para o segundo lugar. E a Tuna empatou com o Independente, fica em terceiro, hein? A Tuna já tem que começar a ficar atenta no sinal amarelo. O Grupo C, olha como está emboladão. É Castanhal, é Águia, é Independente. Tudo com quatro pontos, todos com quatro pontos. E em terceiro lugar, com três pontos, o Paragominas. Quer dizer, as coisas vão se embolando e começa a decidir. Esse meio de semana tem mais jogo, só que o País Sandu vai para o Rio de Janeiro jogar contra o Madureira, a Copa do Brasil. E aí nós vamos informando ao longo da semana. Eu quero destacar aqui, ainda estamos respirando o Dia Internacional da Mulher, um vídeo que eu fiz no encerramento de um curso, de uma semana, feito no Salão da Comunidade Jesus e Maria, da Paróquia Santa Maria Mãe de Deus, no centro de Ananideua, em parceria com a Associação dos Moradores da Passagem Bo Sossego, a grande iniciativa do líder comunitário, o Nornado Ferreira, que, sem dúvida, é um cara extremamente ativo nessa comunidade, com o Senar FAEPA. Foi muito legal. Eu estive lá, acompanhei o encerramento, dez inscritos em função da pandemia, nove mulheres, só um homem. E eu fui lá para testemunhar essa situação. Aprender a fazer, compartilhar conhecimento, e mais, a possibilidade de empreender, no momento em que nós temos tantas dificuldades em emprego. Eu fiz no finalzinho, claro que teve, todo mundo servido para comer também, né, bacana, muito gostoso mesmo. Eu conversei com a professora Ana Ruth, que fez esse processo de capacitação com a comunidade de Jesus e Maria, no centro de Ananideua. Acompanhei a minha conversa com a professora Ana Ruth, do Senar FAEPA. Palão paroquial da comunidade Jesus e Maria, da Paróquia Santa Maria Mãe de Deus, centro de Ananideua. Professora Ana Ruth, uma semana de treinamento, né, de qualificar um grupo de pessoas em panificação. Com certeza. O Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, está aqui com a comunidade. É o nosso braço social junto aos munícipes de Ananideua. A finalidade única é geração de renda e trabalho para essas pessoas que estão fora do mercado de treinamento. E quantas pessoas participaram aqui? Nessa época de pandemia, nós estamos apenas com 10 alunos, justamente para respeitar o momento no qual o país se enfrenta, que é a pandemia. As pessoas aprendem, mas têm a ideia do empreendedorismo também, né? Sim, nosso curso é voltado para isso. Falamos de custo, falamos de empreendedorismo, como eles podem empreender, falamos de manipulação adequada, embora às vezes em alguns locais a gente tenha que adaptar, mas as nossas dificuldades são vencidas diárias. Então, a finalidade única justamente é... E nesta semana, vocês produziram aqui, só para dar uma vontade de comer. Depois de tanta coisa, treinamento, capacitação, qualificação, conversa e agora atacar. Nós, com certeza, nós priorizamos as coisas que nós temos na horta, como o nosso pão abóbora, veio também os folhadinhos, caímos no nosso cupuaçu, no pão de aveia, caímos nos pastéis também, aproveitando o que temos a natureza, os biscoitos de castanha, os nossos panetones, que já vai ser recebido na Páscoa, o nosso sanduíche natural, as nossas, nossos pãezinhos de milho, que aproveitam tudo o que tem na agricultura, que o Senai é isso, é aproveitar o que tem na agricultura, estimulando justamente a produção. Quer dizer, se a pessoa não quiser fazer para vender e criar uma oportunidade de emprego e renda, ela não precisa comprar, ela sabe fazer, né? Claro. É justamente isso. A gente começa a empreender desde casa. Vem fazendo em casa, já começa a oferecer para o vizinho, as pessoas já vêm e se dê leito, já encomendam e já vendem. É esse o nosso intuito, justamente. Senar, FAEPA com a comunidade, é importante isso, né? Graças a Deus. Contem conosco. É isso, pessoal. Um grande abraço para todos. Vou repetir aqui. Saúde, paz e sensatez, prudência. Precisamos todos. Um abraço. Fiquem com Deus. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto